Bom, como as condições climáticas podem impactar na produção agropecuária? E esse é o tema da minha conversa de hoje com o pesquisador da Embrapa, Celso Moretti. Lá presente, seja bem-vindo, ótima noite para você, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Thiago, e boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Agroanoite. Agora, hoje eu não estou aí no estúdio com você, estou aqui em São Paulo. Tá certo, e antes da gente começar nossa conversa, deixa eu parabenizá-lo, né? Você recebeu o prêmio da 100 pessoas mais influentes do agronegócio de 2023. Parabéns, sucesso, merecido demais. Conta para a gente aí como foi receber, então, mais essa certificação. Obrigado, Thiago. Eu fiquei muito feliz, acho que é a coração de uma trajetória que, obviamente, eu não estive só. Estive aí ladeado por grandes gestores, pesquisadores que fazem a Embrapa ser o que é. E, obviamente, que isso me traz uma satisfação muito grande, porque foi na categoria referência, né, Thiago? Então, eu sendo visto, o Celso Moretti sendo visto como uma referência para o agro brasileiro, para inspirar jovens agrônomos, para inspirar jovens pesquisadores, enfim, para continuar produzindo um agro que alimenta o mundo e protege o meio ambiente. Tá certo. Mais uma vez, parabéns e muito merecido. Agora, vamos repercutir, então, sobre as mudanças climáticas, né? Como elas podem, então, impactar diretamente aí na nossa produção agropecuária? É, Thiago, eu costumo dizer que o mundo, ele está vivendo uma era dos quatro Cs, né? É o C da Covid-19, é o C do conflito que ficou para trás, felizmente, graças à ciência, né? Eu acho que é importante a gente lembrar aqui que nós, eu pude estar com você aí a semana passada, aí a semana que vem eu vou estar do seu lado, aí você está aí com todo o time do Agromais presencialmente, eu estava aqui participando de vários eventos em São Paulo, graças à ciência que possibilitou o desenvolvimento de vacinas. Então, Covid-19, felizmente, ficou para trás, hoje, enfim, não é mais aquele problema gravíssimo que foi. O conflito, o C de conflito, o conflito na Ucrânia continua e isso afeta o mundo e agora, infelizmente, eu tenho acompanhado aí as notícias sobre a questão do que está acontecendo em Israel, é algo que é realmente muito triste para o mundo, que a gente fica muito pesaroso. O C de comida, o mundo está muito preocupado, Thiago, com o que vai acontecer no futuro próximo, se vai ter alimento para todo mundo, se nós vamos conseguir alimentar essa população crescente, que agora, novembro passado, passou de 8 bilhões. E, por último, o C de clima. As mudanças climáticas têm realmente afetado a produção de alimentos, fibras e bioenergia, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Eu participei, como presidente da Embrapa, da COP26 em Glasgow, o ano passado não pude estar no Egito, em Charme O'Shea, mas esse ano, se Deus quiser, estarei na COP28 em Dubai. Sou membro do comitê científico da COP28, a convite do próprio governo de Dubai. E eu espero, Thiago, que nós tenhamos a oportunidade, lá na COP28, de falar um pouco mais como que as sociedades, como que os governos, como que os países podem atuar para reduzir o efeito nefasto das mudanças climáticas. Tá certo, né? Nossos produtores também ficam atentos e precisam se adequar a tudo isso também para continuar a nossa produção de alimentos, né, Moretti? Isso, Thiago. O Brasil, assim, está ficando um lugar comum aqui, Thiago. O Brasil, eu estive hoje reunido com israelenses, com americanos, né, e quando nós falamos que o Brasil tem o Plano Agricultura de Baixo Carbono, o Plano ABC, o Plano ABC+, que vem contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa, né, e aí lembrando, né, não é só o CO2, que é um gás de efeito estufa, né, nós temos o metano, né, e nós temos ainda o óxido nitroso, o N2O, que é um problema, sobretudo, aí na produção de arroz inundado. Mas o Brasil, como eu estava dizendo, vem dando um show, né, nós temos o Plano ABC com sete programas, Thiago, e se você, produtor, que está aqui conosco no Agronoite, sabe do que eu estou falando, você, né, utiliza práticas sustentáveis, práticas que reduzem as emissões, como fixação biológica de nitrogênio, Thiago, que é uma bactéria, né, que foi descoberta em 1990, né, pela saudosa Joana Doberain e seu time, que tira nitrogênio da atmosfera, entrega para a planta, e daí nós não precisamos comprar adubo nitrogenado, né, e contribuir, reduzir a contribuição do Brasil para as emissões, para as mudanças climáticas, né, nós fazemos o plantio direto, integração, lavoura, pecuária e floresta, e quem faz isso, Thiago, tem desconto, né, para conseguir crédito, se não me engano, meio ponto percentual, o crédito para quem usa agricultura de baixo carbono, quem está no Plano ABC, ABC+, tem de desconto. Então, olha, isso é uma aula, né, para o governo, quando a gente conta isso lá fora, como eu tive muita oportunidade de fazer, ou mesmo aqui no Brasil, quando a gente recebe os visitantes, eles ficam de queixo caído, viu, Thiago? É, com certeza, né, porque tem muita coisa boa no nosso agronegócio brasileiro, replete de tecnologia, e claro, de cuidados com o meio ambiente. Podemos até continuar conversando sobre isso também na semana que vem, viu, Moretti, para você trazer mais detalhes para a gente. Quero agradecer a sua participação por aqui hoje, mais uma vez, parabéns, eu te aguardo aqui presencial na quarta-feira, tá bom? Obrigado, Thiago, boa noite para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Agronoite, estarei aí. Grande abraço, tchau.